Tudo que você precisa fazer é dizer que é fumaça Quando você puxar o pino da granada Da nada tu vai explodir na minha cara Com essa rapa Explode a rapa na minha cara Na minha cara, na minha cara Na minha cara, na minha cara Na minha cara Vem da nada, vem da nada Pega a rapa na minha cara Na minha cara, na minha cara Vem da nada Vem, 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 vem Bem arrumada e depois descavela Olha como ela senta que nem uma princesa Se concentra e senta, se concentra e senta Senta e vem bater Se arrumar me chama e espera, tô chegando aí Se é explosão que tu quer, então vai tomar Do jeito que eu jogo não tem como resistir Sente o drama que agora em cima eu vou sentar Senta, senta, senta Olha como eu faço um movimento Babi enquanto eu sento Senta, senta, senta Olha como eu faço um movimento Babi enquanto eu sento Also, Joga, joga, senta, senta.. Mais um movimento Senta, senta, senta Olha como eu faço um movimento Vai, sento, sento, sento Olha como eu faço o movimento Babo enquanto eu sento, vai Look, music, vai Da Billy Explode a rapa na minha cara, na minha cara, na minha cara, na minha cara, na minha cara Quem dá nada, quem dá nada Explode a rapa na minha cara, na minha cara, na minha cara Vem, 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 vem Bem arrumada e depois descavela Olha como ela senta que nem uma princesa Se concentra e senta, se concentra e senta, senta e vem batendo Joga, joga, senta, senta, mais um movimento Esse é Look, music, Look, music, vai